Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, chegou o novo Iveco Daily Raimetic, o Daily com câmbio automático. Fala Chico. Alô Lucas, alô João Alvando de News Minas, primeira edição, Copa São Paulo, está sendo ainda a principal atração para o futebol mineiro nesse início de 2024. O Cruzeiro ontem fez uma bela partida contra o Santos, venceu por 3 a 0, muito tranquilo o jogo do Cruzeiro e agora vai para as quartas de final, vai enfrentar o Curitiba amanhã pelas quartas de final do time do Cruzeiro. Os gols ontem foram marcados pelo Fernando, o Juan Gabriel e o Juan Índio. Os gols do Cruzeiro ontem contra o Santos. O América joga hoje 21 e 35 em Marília contra o Corinthians. O América, se passar, vai disputar a terceira semifinal consecutiva da Copa São Paulo. é o time atual vice-campeão. Agora, o que ninguém entende é como que o América não sabe aproveitar as suas categorias de base que todo ano fazem bonito no Campeonato Mineiro, Copa São Paulo, diferentemente do atual campeão da Copa São Paulo, que é o Palmeiras, e o técnico Abel Ferreira sempre utiliza jogadores da base do Palmeiras. impressionante esse mistério que ronda o América. O Atlético, trabalhando há oito dias, já visando o Campeonato Mineiro, já que o senhor Júnior foi eliminado na segunda fase da Copa São Paulo, o time trabalha, preparando-se para o jogo de estreia no Campeonato, que será na quarta-feira em patrocínio contra o patrocinense, e o técnico Luiz Felipe Scolari deve escalar um time reserva, porque os titulares ainda não estão 100% para começar a temporada, Lucas. Verdade. Para quem está com saudade, Corinthians e América, quem você aposta, Chico? Vamos lá, nosso momento, o Bet. Cara, eu vou apostar no América. O time do América Júnior é um time muito efetivo, sabe, Lucas? Muito efetivo, é muita garra. Eu vou apostar no América, viu? E você, Murilo? Eu vou apostar no Corinthians porque vai jogar em casa, né? A torcida do Corinthians é essa que vai em tudo, né? Então vai fazer uma pressão lá, vai apoiar a equipe, e o América é isso, o América sempre faz um bom trabalho aí com esses times de base, mas acho que vou apostar que vai dar Corinthians. Então tá. Agora um detalhe interessante, gente, sobre profissionais. Eu queria até uma fala do Murilo a respeito. O Cruzeiro está treinando agora contra o Itabirita, jogo treino na toca da raposa, sem a presença da imprensa. Aí tem gente que fala assim, ah, vamos começar a ver a nova cara do Cruzeiro. Vamos começar a ver quem? A imprensa vai ver? É não, né? Porque está proibido, não pode entrar para ver jogo treino, gente. É inacreditável. É inacreditável mesmo, né, Chico? Como que os clubes cercearam o trabalho da imprensa, que vive hoje, assim, de informações de agentes de futebol, porque você não pode participar, você não pode mais ver treino, né? A presença da imprensa no CT tem data e horário marcado, né? É tudo restrito, né? Isso é muito ruim, mas é uma tendência mundial do futebol. Mas a gente só fica sabendo, né, o que depois, quando vai ver em campo. Agora, um treinamento com o Itabirito também, acho que a gente vai poupar também os repórteres, né, dessa missão. Murilo, até pouco tempo, ah, tudo bem, veio a pandemia, eles fecharam sempre os treinamentos. Aproveitaram, acabou a pandemia, aproveitaram, então não entra, dia nenhum a imprensa entra e tudo mais. Agora, o jogo treino, o jogo amistoso, quer dizer, está na hora de pelo menos um jogo, né, que é quase um jogo oficial, poxa. Não, eu concordo com você, Chico, tem que abrir, tem que abrir. Ninguém reclama, a imprensa caladinha, corneirinha, a imprensa amansada não reclama, aceitou e fim de papo. Não, nós estamos aqui reclamando, você, eu, somos a imprensa também. Absurdo, abri para a imprensa, queremos ver Cruzeiro e Itabirito. Vocês não estão amansados aí, reclamam, isso mesmo, muito bem, gente. Posso estar enganado, mas eu acho que só nós aqui falamos isso aqui hoje, viu, porque o resto tudo, beleza, o pessoal que pobre, caladinho, tranquilo, aceita tudo, não pode, né, gente. Não dá. Chico, amanhã é sexta, então até amanhã. Claro, amanhã é firme e forte aqui, aquele abraço, chefe. Ô, Chico, vou até te fazer um convite aqui, pedir licença para o Lucas aqui, venha presencialmente aqui amanhã para a gente bater um papo, já vou deixar esse convite aí se você puder, né, claro. Se estiver no sul da Bahia, viu, Chico, aí você vem. Uai, vamos ver, amanhã é sexta-feira, hein, sexta-feira, o chefe aí está pegando pesado, hein, chefe, mas eu vou tentar. Aquele almoço carioca depois. Ó, quem sabe, hein. Murilo vai sair de férias, será uma bondade, aproveita, vem aqui que o almoço ele paga. Ô, que beleza, vê na cor do dinheiro do Murilo, aí eu topo. Então venha, um abraço, até amanhã. Gente, tudo de bom, valeu, Bruno. Valeu. Valeu.